Valeu aí meu amigão, eu vou mostrar a vocês aqui a borracha, ela já tá aqui ó, bem seca, tá arrochada, ela tá com 24 horas, o que eu vou fazer nela agora é o seguinte, vou pegar simplesmente aqui um estilete e vou fazer esse corte aqui ó, eu vou trabalhar em cima da fibra agora, então é preciso eu fazer isso aqui, fazer essa limpeza que é para a resina ficar bem assentada, cortezinho fácil, estilete também molado, de repente você faz, aí ó, cortadinho, todo limpinho a base, agora aqui nessa parte aqui que eu falei que tinha o enchimento da borracha, que era mais grossa, você vê que eu tô apertando aqui, ela tá bem cheia, eu vou botar aqui o estilete mais ou menos nessa profundidade aqui do corte e vou cortar em cima aqui e vou abrir ele aqui ó, ó, a borracha, se você acompanha no corte aí ó, o estilete vai entrando na borracha, essa parte aqui que eu tô cortando é justamente onde eu vou fazer a emenda para a separação da fibra, cortado, segunda, o que eu preciso agora, tesoura, tesoura, um grampeador e pedaço de papel, papel aqui de caixa de biscoito, caixa de pizza, são uns papel bons, eu indico ele para você fazer isso aqui ó, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a separação da forma, você vai dar esses cortes aqui ó, aqui ó, e você vai fazer essa montagenzinha aqui ó, vamos ficar essas partes profundas aqui, você vai cortando aqui na tesoura aqui ó, e vai tendo uma ideia mais ou menos, ficou desse jeito, pegou o grampeador, você vai fazer todo esse processo, todinha até ficar nesse ponto aqui, até ficar esse ponto aqui ó, esse processo todinha, e justamente aqui ó, depois você vai colar ele aqui em cima, que ele vai fazer a separação da fibra, vou fazer esse processo agora nela aqui, nessa parte aqui da emenda da forma do outro lado, e eu mostro já já vocês como é que ela fica, beleza? Daqui a pouco eu volto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí